Ei! Então já era Bambis Tá ligado? Que agora é difícil existir O ex-cantinho de pé Tudo que quero E vou gravar mesmo Tá ligado? O voto que eu vou seguir Na cima dos lados Agora eu falo Mas do meu voto Seguindo na base Sabe o que eu vou? Que se bombeu Te matando Eu faço isso Até que eu se deu pra Então hoje eu vou te matando Então doeu Hoje eu te lembro E aí, e aí, e aí, e aí Por favor pra caraca, meu Rony Só que agora eu vou fazer minha improvisada Pelo vídeo também tem a liga presa Porque eu não entendi nada E eu fico pensando, meu mano, qual foi? Vem rimar com o Johnny Já que é pra rimar contigo Dá uma porra de um guarda-chima pro microfone Porque o bagulho é muito doido Quatro desço, tô sorrindo O cara do sabe contar E ainda com cima rindo, tá cuspindo Rima pro Johnny Isso é pistola e não é pra você cuspindo o microfone Você começou a rimar O menor fez caras de surpresa Não tô entendendo nada Não, 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 não fizeram E eu fico pensando qual foi Não, mano, a sua rimando é louca O que aconteceu tá com o ovo quente na boca? É, aqui eu te bato e agora eu só sacai Toco o ovo na boca e no saco, nem chamai Como é que eu tô seguindo agora na parada? Pra que tanta forma se tu é fraco, eu não entendo nada Pra ter tanta calma que você é fraco Azul aí na cola marca e seu subaco Eu fico pensando qual foi da sua qualidade Seu talento é que nem seu poder, só tem destaque É, só que eu faço a rima em braça Alô de subaco, só que a sua rima me pega a ata Sabendo, hoje eu faço o papel Então o que é que são um diabo, os pés no chão e a mente no céu Só que você sabe que você não manda arrumar a rima certa Tu tenta rima com o Johnny, só que sua língua pegou uma prisão perpétua Você é fraco pra caralho, mano Sabe que no ponto é muito triste Você só vai conseguir me ganhar quando você conseguiu essa lupi Qual que eu faço na rima? Ah, tá ligado o teu assunto? É, só falo da minha língua Se quiser falar de conteúdo Tá me dupando, agora eu faço E tu pagou a que desigualdade É por isso o meu mano que o pool É muito melhor do que o RJ Ele só fala da minha língua Só que agora é no cristal e você se atrasa Como é que eu vou falar de outra coisa Já que seu talento ficou em casa? Volta em busca, você é fraco Hoje você não vai me ganhar palho na perna Eu vou te dar as costas nesses dois caldos Barulho pra batalha Com licença pra chegar na casa de você, rapaziada O bagulho é mais ou menos assim Geral, com a mão pro alto, vem assim E, oh, 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 oh Só foi menor Sua MC Zones, sua dica, Gabriel Porque cê sabe, você é um baba-ovo Pergunta muito menos que você Bebou do seu irmão mais novo Mas até aí tudo bem Eu tô pensando, tu pensar que é o trem Caraca, mano, não foi, cara Olha o seu cabelo, tenho vontade de pijar aqui nessa moita É, só que eu faço aqui desde queijo Meu cabelo tem raiz, eu não limpo a padrão modelo Otário, tá vendo o alerta ao capricho Pelo que se não tá lento, a jornalata de lixo Falou de bermuda, a ideia é louca Só que sempre está aí, não define roupa Tá vendo ver mano, a verdade não encrua Se roupa em rumo, tá difícil, vem pra cá É, secretário Cês entenderam o que que eu falo? Eu entendi, alguém me explica Esse menor, ele não tá pensando que é viva Só que eu faço agora, ele continua Então tem que ver a minha rima, não muito mais rima do que a sua Otário, tá vendo, tá perdendo Hoje tá panhando, essa parte não pega e te se confia Por que que eles tão gritando pra tu? Eu vou te explicar se eu falo tu É porque, olha pra ele Aquele pessoal tá gritando porque você é da ACD Ah, tudo bem parceiro Vai até na rima Veja a minha crença, vai ter a união Aqui tem preconceito, então vai tomar no cu Se nem falar de doendo Eu sou Johnny, um só caninho Só não mando te tomar no cu Otário, tá tudo, tá banhando E nessa parte agora meu parceiro Agora tudo isso tá escando Que tá escando? Tu tá pra entender o que tu tá falando Se liga a Eca Sua língua sai fora da boca E rola tanto que o tirameleco Só que eu faço a rima O que é que é rola, tu não me entende Porque a minha língua me faz grana, Otário A minha liga tá rima, Pitália Isso é cultura Toda assim é que tem um raio Barulho pra batalha É da terceiro round, agora tá junto Um a um Quem ganhar ganhou Vamos ver como é que vai ficar sabendo pra dele Então vem geral com a mão pra cima Vem mais ou menos assim, ó Mas isso é roda cultural Batalha no tanque que vocês querem ver Batalha no tanque que vocês querem ver Aê, falou pra todo mundo Só limpa de favela Então chama a polícia que bolou tudo Aê, eu vou falar aqui pra você Eu vou tranquilo Te explicar como é que é de proceder Aê, eu faço baile Tu é o L.A. da Bíblia Porque tudo dá pro freestyle Deixa eu te explicar Deixa eu te falar Você é o L.A. da Bíblia Então melhor voltar pra lá Só que meu parceiro agora tu sabe que estou em pronto Ele é L.A. da Bíblia Então hoje vou mancou O L.A. da Bíblia Hoje eu mando um impaço O L.A. da Bíblia Mas toda semana A Bíblia 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 Como eu falei Esse empurrado E tu é língua de tabela Com a polícia a gente não cola Com a polícia a gente não cola E nem se você fizer Fá que tua língua desenrola O bagulho O meu sério Tem que ser zelo Não sei que tá mais enrolado Só limpa o teu cabelo Minha língua A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Sério Vem na sorte Eu sou do RJ Mano Mano É esporte Só que eu faço nessa rima Que diabla Vou falando porrada E em conteúdo Isso é metáfora É isso mano Na moral Não conto pra dentro do mundo E não entendo o dinheiro Mano Na moral Se fala E eu consigo entender Até o que a Dilma fala Mas você Tá bem difícil Tá pra entender ninguém Tá pra mais Dilma É mais embolada Que a Tris Só que nessa rima Agora Entendua Falando que Dilma Teu talento É mais preto Que a porra do Lula Hoje ele arruma Meu parceiro Hoje tu bater Vem na bavela A gente sempre arranca o dedo Arranca o dedo Você que vai perder E vai pra casa mais cedo Na moral Não mano Não terça Você tá com o que? Olho de pelo da perna É Tá vendo mano Já me vi agora Eu vou matar os dois Fala até do meu pelo da perna Já que meu parceiro Fico repetendo agora Meu seu bilhão Seguei Pra gente decidir então Esse terceiro round Barulho pra Johnny Barulho pra Elias Johnny Barulho pra Elias Barulho pra Elias Barulho pra Elias Barulho pra Elias